Vai. Vem com o barão. Não. Não é onde eu vejo, não. Dá pra colar da luta, meu irmão. Olha, eu quase não errei no chão. Sério? Não é tão fundo. Tenta chegar no chão, pelo menos. Cheguei. Fiquei com palma, com palma. E aqui? Tu vim segurando a escada. É a mesma altura. É. Faz um... Tá gravando? Tô. Para e começa a outro.